Fala aí, fala aí, qual que deu? Cara, merda dos japoneses, certo? Treta atrás de treta Vai, vão vir aí encontrar comigo Japonês? É, aí o mano vai tá lá Aquele mano? Ele vai tá lá, ele vai tá lá Aí o que pega? Ninguém vai entrar armado Ninguém vai entrar armado na minha casa O que eu quero de você? Você vai avistar todo mundo que entra Entendi Todo mundo, não deixa ninguém entrar armado Ninguém tem autorização de entrar armado Você daqui, você fica Eu vou te passar um rádio aí Você vai ficar em conexão com aquele menorzinho Você lembra dele? O pão escondidinho Ele vai tá escondidinho aí, olhando tudo Armado Aí você vai ficar aqui sem BO Mas vai ficar olhando tudo, aí qualquer coisa se comunica com o menor Esse cara Ou ele sai, se ele sair da mansão vivo Ele não anda 100 metros vivo Entendeu? Se caso ele sai de lá de dentro vivo Ele não anda 100 metros vivo Então na hora de começar... Ih, vai dar merda hoje Vai dar merda, hein? Mas qual é o sentido de eu fazer a segurança aqui? Eu tenho planos Pô, tem esses capacetes Caralho, irmão Esses capacetes aí é osso, hein, velho É foda esses capacetes do caralho, velho Vou nessa favela aqui em cima aqui rápido Eita porra Deixa eu ir aqui, vou trocar a roupa aqui nessa favela aqui, irmão E aí? E aí? E aí? E aí, pai? Tranquilo? Pode usar a loja de roupa ali rapidão? Ok? Pode usar a loja de roupa ali rapidão? Vai lá Pode ir, boa Deixa eu trocar a roupa aqui já Aí só levanta a mão, vira de costas aí que eu revisto isso aí Vai virar de costas Deixa eu revistar aqui Deixa eu ver o que ele tem aqui Cuidado aí, cuidado aí, cara Calma, pô, calma Fica de boa Aí tá tranquilo Pode ir lá, pode ir lá Aí, mano Deixa eu ficar aqui, tá ligado? Mas aí que tá, ninguém sabe Eu tô armado Eu sou o único armado Nenhum caveiro sabe, tio Se tem alguma merda aqui Eu dou uma bala, tá ligado? No cara, mano Vai ter uma discussãozinha aqui, velho Eu acho que vai dar merda, hein Aí, irmão Só virar de costas Deixa eu verificar ele aqui, tranquilo Vai, irmão Deixa eu ver o que ele tem Tá de boa, irmão Vai lá Caralho Agora eu virei guardinha de porta, né, irmão? Puta que pariu, tio Aí eu virei de costas Tranquilinho Alguém vai tá armado aqui Se tiver armado vai ficar na minha mão, tá ligado? Deixa eu ver Aí, quarteira de piloto Tranquilo, irmão Vai lá Bom dia Bom dia Calma aí, calma aí, calma aí Revistar aqui Sem armamento aqui, né Deixa eu revistar esse cara aqui Que esse cara aqui eu acho que Pode ser o que tá sendo atrás dele, hein Deixa eu ver aqui Tranquilo, irmão Pode ir lá Obrigado Aí, chegou um cara aí já Cabelinho branco, pá Será que é o tal do cabelinho? Irmão Que estão atrás desse cara, tá ligado? Esse cara aí, tio Agora só tem que achar ele, mano Pua Deus do céu Pô, pô, vai entrar aí Não dá pra entrar, não Dá, pô Não dá Só entrar Entrar, irmão Essa tecnologia é foda, viu É idoso É idoso É idoso É, não sei essa tecnologia não Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Só revistar o seu aqui Boa, fica à vontade aí Deixa eu verificar aqui esse palhaço aqui Certinho Tranquilo, cachorro quente Água Advogado? É, esse cara já foi uma advogada, hein, irmão Logia nova essa aí, hein Eu não tenho isso na minha casa, não Na minha casa, pô, até é uma sanfona Tranquilo, irmão Boa tarde Tranquilo, tranquilo Boa tarde Só revistar aqui, espera aí Tô meio cansado, né Deixa eu verificar aqui esse cara aqui Tranquilo, irmão Pode ir lá, pode passar Aqui Tranquilo Tranquilo, boa tarde Tranquilo, pai Suave Tô com vontade de ir, mano Só revistar o seu aqui Se você tem alguma arma aqui Positivo, pessoal Deixa eu ver Tô mais liso que tudo, pai Tá certo, pai Vai lá, você lá, rapaz A vida tá complicada, parceiro Pra todo mundo Aqui, por aqui Palhaço, já identifiquei já Mesmo chapéuzinho Mesmo chapéuzinho O mesmo chapéuzinho daquele dia, lá Vai entrar mais de alguém? Vai entrar mais alguém? Não, não, não vai, não Ele tem um chapéuzinho de pagodeiro, tá ligado? Ele tá usando o mesmo chapéuzinho que eu vi esses dias, ele usa Pode crer Um chapéuzinho, você sabe, né De aquele de pagodeirinho, né É o único Sei, sei Eu vi o Pedro com esse chapéu esses dias Exato, exato Deixa lá, o Russo tá fazendo a reunião lá Eu vou ficar lá de fora ali, tá ligado? Só ouvindo, mano Vou ficar mascarado aqui lá de fora, só ouvindo Você vê que eu falo o quê? Ô, irmão O limite, né Até onde chegamos Você tá ali, ó Vou ficar à vontade, irmão Água Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda A gente só tá ouvindo só de canhotinho aqui, ó Obrigado, filha de espaço Fico só de canhotinho, mano Aquele cara do chapéuzinho ali, vocês lembram? O negócio da quadra lá Ficou me seguindo igual um palhaço É o mesmo cara, tá ligado, tio? É o mesmo carinha Fico só de cor, só ouvindo Bom, não sei nem exatamente pra onde começar Porque foi tantas coisas que na minha visão tá errado aí, certo? Tá, então vamos começar da parte que você falou pra mim que você não ia fazer nada Quando eu acordo da merda Quando eu acordo da merda do meu sono Fico que você fez coisas aí Então, a partir de quando você me deixou lá Você apertou minha mão e saiu de lá Pô, esse aqui tá maior coisa de palhaço, tá ligado, tio? Eu vou acordar essa merda Ficar ouvindo palhaço falando não, mano A parada é que aquele cara de chapéuzinho não pode sair dali vivo, tá ligado? Se ele sair dali vivo, vai ter um plano de pegar ele no meio do caminho Então tá safe, tá, mano É isso, porque eu tenho que falar Ih, tenho que falar porra não, não, tio Só conheço esses caras aqui Deve ter gente em volta aqui já, tá ligado? Obrigado, mas por aqui tô vendo nada ainda Tá, vou dar umas olhadas Deixa eu ver se eu acho alguém armado aqui fora Porque esses caras aí é palhaço, cês sabem, né? Eles botam o pessoal em volta aí Pode ter cara ali em cima já, naquela montanha Podem entrar nessa casa aqui, tá ligado? Ó, tem gente em todos os lugares aqui, mano Tá dando treta lá dentro, tio Os caras tá dando... Ó, chegou um carro aí Puta que pariu, sua irmã chegou aí, irmão Chegou isso aí, irmão, tio Chegou Tem que dar uma girada aí Calma aí, calma aí, calma aí, velho Nossa, chegou ela e mais uma mina aqui, doido Quer que eu vou? Vai você, vai você, vai você Tô ruim aqui Meu Deus, chegou as duas ali, doido Rápido, porra Chega rápido Enrola aí, manda eu voltar depois Nossa senhora, chegaram na hora ali, errada, velho Fala que ele tá com uma reunião Fala pra ela voltar depois Nossa, o Russo saiu na hora, olha lá Saiu, saiu, olha lá Fala que eu não posso passar ali Senão ela vai ver o mascarado, tá ligado? Não tem como eu ver Tá, o Russo chegou ali e vai resolver Deixa eu dar um cortizão aqui Que daqui a pouco a gente vai ter que pegar esse cara aí, tio A gente vai passar esse cara Esse ele tá, é ele mesmo É ele mesmo, o chapéuzinho? É ele mesmo, é ele mesmo Tá, tá Vai deixar outro aí, caralho? Mete o pé, mete o pé Aê, boa, porra Então ela reconheceu, tá ligado? Ela reconheceu, hein? Reconheceu o cara do chapéuzinho, tá ligado? É o mesmo chapéuzinho O idiota não tira aquele chapéuzinho, tá ligado? Não Na última vez que eu encontrei com você Na última vez, mas na primeira não Os cara vai lá e... Mas aí, aí, beleza Na primeira reunião Metade desse cara que tá nessa sala aqui não trabalhava pra mim Eu nem conhecia esses caras, era só o Mickey Então, e na última vez que você falou pra mim Que eles eram apenas motoboys É, então Então Qual foi a mentira que eu falei pra ele aqui mesmo? Então, Russo, mas nós ignoramos, cara Qual que foi Qual que foi Agora, não é a vez que eu tô falando agora Qual que foi Tá se sofrendo um pouquinho aí, né? Cara, não entendi até agora Por que que entrou no nosso bar Botou fuzil na cara de funcionário Quem entrou no seu bar? Vocês entraram O Russo falou com a boca dele no dia que eu liguei No dia que eu liguei pro Russo, o Russo falou que foi roida Ah, tá bom Ah, é aquela treta ainda, vocês lembram? Que eles me pegaram armado lá dentro pra fazer aquela merda Devar lá em cima Olha lá, a merda é por causa disso até hoje, tá ligado? Até hoje é por causa daquela merda lá Ah, foi o Russo Ah, entendi, foi o Russo Deixa eu te fazer uma fuga perna Pode falar com o Zé aí Pode falar com o Zé aí Tá lá pro lado da lojinha Nossa, eu mascarado aqui Tá ali o L, mano Tá ali Tira a cara daí E se esconde um pouco Tira a cabeça, tá dando legal Não, tá dentro da casa Tira a informação toda Tira a informação toda Tá, tá Se encontrar uma Ferrari na minha garagem eu te dou ela Tá, beleza Caralho, olha o L desceu lá, tio Tá dando merda lá embaixo, velho Tá, porra Eu também acho Não Pô, caralho O helicóptero cai, 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 cai Que isso? Achei que o helicóptero ia cair, velho Você vinha desconfiar de mim, Russo? Por isso que eu não tenho dinheiro Caralho, esse cara tá na discussãozinha de palhaço, mano Não rola um tiro, pô Tô querendo dar uma bala Eu tô mal, que tio Fala aí, doutor Eu tô mal, é, expressou, mano É um jeito aí que eu dou uma bala aí dentro do cara Acabou a reunião, acabou a reunião, hein Não falou nada, só pra matar o cara E aí, ó O cara tá livre? Pode entrar aí pra dentro, pode ir? Pode, pode, pode entrar aí também, o camarada, se quiser Pode, pode, pode Ou você vai meter o pé, o que você vai fazer? Não, eu já vou dar uma metida de pé aí Acabou aí, já deu tudo certo Acabou, mano, acabou Tá certo O branco do manhã vai ter que ser depois Agora ficou embaçadaço Tem Ele assumiu aqui dentro, a fita, então Ficou muito na cara, velho Exatamente Entendeu? Ele assumiu aqui que ele mexeu com a minha irmã Mesmo que ele tava indo no hospital de desculpa Entendi, entendi Tá de boa, então Vou dar um cortezinho aqui e faz outra coisa agora, fui Caralho, eu tava fazendo abastecimento Olha lá embaixo lá, tem uma parada lá embaixo Vocês tão vendo? Tá vendo que parece um portão dentro de um... Dentro de uma parede, cara? Que lugar é esse aqui? Eu vou voltar aqui depois que eu terminar de entregar, mano Vamos checar essa parada, tipo Caralho, doidão É bem aqui mais ou menos, né? Eu vou dar uma olhada nesse negócio aí depois, hein Depois eu volto aqui Eu vou... Eu tava abastecendo aqui, passei Eu vou um troço ali, velho, diferenciado Eu vou dar uma olhada naquilo ali, mano Parece um portãozão, hein Hum, eu vou dar uma checada, tá ligado? Vamos ver se os moleques tão por aí Porque esse aqui já é o teste dois, tá ligado? Então eu já vou botar esse aqui como teste dois Não, eu vou invadir aquele lugarzinho pra ver o que é aquilo ali, mano Eu vou checar, mano Tá de boa, tá de boa Calma aí que eu dou um cortezinho Só tem que ir lá abastecer Porque tá quase sem combustível, mano Nossa, essa entrega é muito longe, tá doido, velho Eu vou dar uma checada no que é aquilo lá, tio Eu vou pegar minha arma, eu vou vir aqui Caralho, bicho Chegou no estilo quebrando tudo, velho Ah, boa E aí, tranquilo? E aí, mais de boa? Deu pra dar uma descansada? Ah, pra dar uma descansada, eu vou avançar Ah, isso aí que é importante, mano A parada é o seguinte É... Eu achei um localzinho aí, tá ligado? Eu tava passando com um caminhão ali de gasolina Que eu achei um lugarzinho bem escondidinho, tá ligado? E eu tô atrás de um local pra eu poder Fazer como base, tá ligado? Pra ter mais controle, né? Fica melhor, tá ligado? Pra o pessoal saber onde que é uma basezinha Pra gente ir lá, guardar as coisas Ou pega, tá ligado? Então, eu achei um localzinho ali Que eu queria verificar, tá ligado? Eu acho que aquilo ali é de alguém Mas... Se a gente for lá em três Dar uma verificada Não tem problema, tá ligado? Eu acho que dá pra gente ir lá Pra meter o louco O problema é que eu só tenho duas pistolas, mano Uma pistola eu dei pra ele E outra comigo Que você não tem nada, né, irmão? Ah, cara Comigo a resona é no soco, velho No soco, não Pelo menos tu tem que pegar uma faca, tá ligado, velho? Isso, tá brincando Uma faquinha ali E aonde que vende a faca? A faca vem ali na loja de arma? Vem lá no Nexo Vende? Quanto que é uma faca ali? Acho que é dois Ou é cinco É cinco? Tá barato Deixa eu te passar aí, mano Passar um pix aqui Aí tu vai lá e compra, tá ligado? Se tiver vazio A gente vai ter que fitar Pra ver se realmente não é de ninguém, tá ligado? Qual que é teu pix? É 986 Vamos mudar esse pizzinho Aí, vai lá Vai lá e compra uma faca Que a gente vai te esperar aqui Deixa ele chegar Que a gente já vai lá Certinho o local, tá ligado? Já verifiquei como é que a gente vai entrar E já era, tio Pô, na moral Essa moto sua aqui tá pegando 340 na reta? Tá, pô Caralho, doidão Vou deixar a Minis aí também depois, velho Vou te crer E essa sua aqui? Tá com uma espécie diferenciada? Nada, nada Não botei nada nela, não, pô Tá limpa, limpa, tá ligado? Tá doido, tio A moto dele ficou doida, hein? Calma aí Deixa o moleque voltar Que eu já volto com vocês, velho Vou perder tempo não Vambora pro local lá Vambora pro local, só seguir Ó Entra, Camel Entra no rádio Ó, a parada é o seguinte Se vir em polícia é um pro lado, outro pro outro, tá ligado? A parada é ficar olhando pra trás, tá ligado? Pra não deixar ela ver onde que a gente tá indo Vocês tão me ouvindo? Tô, tô, tô Tô, eu tava falando que vocês não tavam ouvindo Vambora, bora, bora Vambora, mano Vai dar merda olhar aquele lugarzinho Vambora Ó, se liga só Se liga só aqui embaixo na direita aqui, ó Vem vindo, vem vindo, vem vindo Vocês vão ver que tá uma parada diferente ali Olha ali, olha ali Tem uma parada diferente ali na paredinha ali, ó Lá embaixo, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Então, mano Aquilo ali deve ser alguma coisa, tá ligado? A gente vai dar uma checada lá Vocês tão com coragem aí? Pode dar merda, tá ligado? Mas se der merda, a gente fala que a gente foi mandado por alguém, tá ligado? Deve a gente dar uma enrolada Vamos lá, vamos lá Deixa que eu dou uma enrolada A chance de dar merda aqui é muito grande, velho É muito, muito grande Mas Já que eles tão querendo, tá ligado? Tem que sentir até onde eles vão, tá ligado? Isso aqui Tá ligado? É tranquilinho, eu acho Vambora, vambora A gente vai deixar escondido algum lugar aqui, tá ligado? Acho que nem aqui passa, mano Só que eu não sei nem se aqui passa pra lá Aqui é o rio, pô Putz, vamos fazer o seguinte Vamos encostar aqui, vamos encostar aqui as motas Esconde aí, esconde aí Aqui dentro da busca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota a máscara, bota a máscara Ei, você não tem uma reserva, não? Você quer, que quer? Uma reserva e uma máscara, não? Tem, tem, tem Calma, deixa eu te passar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega a faca aí, caralho Mas cuidado com essa faca aí, doidão Cuidado com essa faca aí Tá todo mundo rá, gente, tá de boa, né? Tá, tá, tá Vambora, vambora Por aí é montanha, pô Tem que ir no leite do rio aqui, eu já Tem que nadar um pouco, eu acho Deixa eu ver Nossa, vai dar merda isso aqui, velho Opa Ah, lá, lá do outro lado, lá, ó É ali do outro lado ali, velho Dá pra gente nadar, tá ligado? É bom que não sabe onde tá nosso carro Caralho, que pô, aquilo ali, meu Parece que tem um sol lá dentro Coloca o rádio aí de vocês aí dentro do saquinho aí Pegando a mulher Sim, 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 bota aí, bota no saco aí Eu vou até aqui no saquinho aqui, bô Aí, ó Vambora, vambora Bora, bora, bora Vai devagar Vai, 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 vai Ó, tem coisa de carro aqui no chão Puta, tem marca de carro aqui, velho Mas não tem carro aqui, então alguém já saiu Caralho, vai dar merda isso aqui, eu acho Nossa, porra, aqui é um bunker, irmão É um bunker, né? Dá na cara isso, né? Tá de boa, tá de boa Porra, lugarzinho aqui é doido, hein, tio? Então, é bem escondido, velho Mas quem é que quer criar uma parada dessa aqui só pra botar uma casinha embaixo, irmão? Então, mas alguém vai ter cama aqui Então, mas quem é que vai criar isso aqui só pra botar uma casa, irmão? Vamos ver, procura alguma coisa aí, procura alguma coisa aí, tio Olha essas caixas aqui que você vai ver Então, mas isso aqui deve ser encomenda, alguma coisa, procura aí, vai procurando Vou procurar dentro do banheiro aqui, procura alguma coisa Ah, doidão Essa geladeira não tem nada, tá de boa Que isso, mano, é uma casa Cuidado com essa câmera aí, ó, cuidado Mas ela tá de boa Tá apontando pra baixo, todo mascarado Só depois de sair daqui tem que trocar a roupa Ei, mano, nada, não acharam nada? Não, não dei nada Que isso? Cortei minha porta aqui, ó Aonde? Vem aqui no começo Achou uma porta? Aonde? Ih, é essa porta Que porta? Tá porra Vai, 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 vai Vai, porra Nossa senhora, véi Moleque, vamos sair daqui agora, tio Sai daqui agora, mano Meu Deus do céu, véi Vai, 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 vai Vai, vai, porra Corre, irmão Vambora Corre, corre, caralho Porra, isso aqui é de alguém, irmão Dá bem... Caralho, mano Que pé Puta que pariu, doido Nossa senhora Meu Deus do céu Caralho, tanto lugar pra ir, véi Cheio de arma, véi Corre, 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 corre Ó, lembra Tem que tirar tudo, irmão Tirar roupa tudo depois Quando chegar na cidade, hein Vai, 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 vai Caralho, doido Que monte de arma lá É de alguém, véi É de alguém Vou tirar uma foto aqui E mandar pro russo, véi Corre, irmão Vou tirar uma foto aqui Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu tirar uma foto Sai, sai, sai Bora, 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 bora Caralho Caralho, tinha um sniper lá, irmão Mano, tinha um sniper fuzinho Mano, isso aí deve ser alguém que mexe com armas Tá ligado, né Pode crer Pra quem tem um monte de arma ali, véi Ninguém ia ser doido, né Vocês viram os antirroco lá dentro da armada, também? Sim, tinha uns coletes Parecia um colete Que troço, né Tá, certamente esse lugar não vai ser nosso, tá ligado, véi Não vai ser nunca Caralho, doido Isso fica entre nós aí, tio Porque esse lugarzinho aí é moço, hein Vamos voltar, vamos voltar pra city aí Mano, eu tenho um testezinho pra fazer com vocês Vocês vão querer fazer agora? Pode ser Pode ser, pode ser Vamos voltar pra cidade sem ser pego pela polícia E a gente vai de um lugarzinho Que que eu vou falar o que a gente vai fazer agora Não aguenta, a gente vai fazer naquelas câmeras lá, hein Vamos trocar de roupa Não, a gente vai trocar de roupa agora, tio, sabe Vamos trocar tudo de roupa Mano, olha a moto do desgramado, irmão Passa muito rápido Eu tô 264, véi Você tá a quanto aí? 333 Que isso, cara? Você tá com um míssil na mão aí A minha mãe tá pegando 320 de ré A minha tá pegando 260, véi A minha também, a minha também Nossa, você falou que 320, ó Caralho 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 Mas que ideia de idiota Quem tem essa ideia de ir nesse lugar, cara? Vamos bora, vamos bora Vamos achar um lugarzinho bem escondido Que eu quero passar a parada pra vocês também Aqui, 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 já tem Aqui, já tem Apaga o farol, apaga o farol, apaga o farol Aqui tem estacionamento, hein? É, exatamente, exatamente Aqui ninguém vem não, pode ficar de boa Aí, deixa aqui Dizem o farol, vou lá Dizem o farol, dizem o farol aí Desliga aí, pô Aí Aí, a parada é o seguinte, hein? Tô com um plano aqui pra testar É o último, tá ligado? É o último estágio aqui a parada, tá ligado? No teste de vocês Como é que vai ser, irmão? Eu vou botar uma arma na mão de cada um, tá ligado? E aí é o seguinte, irmão Puts, pior que eu preciso de outra coisa, né? Nossa, agora é o que eu pensei, cara Tá, tá, eu consigo arrumar isso rápido É... Preciso roubar uma lojinha Não vai ter polícia, não Como é que é? O problema é só a polícia Tá, tá, não Tô tranquilo A gente vai dar um jeito nisso aí Mas eu quero saber se vocês estão dentro aí Preciso roubar uma lojinha Eu vou ficar olhando Eu só falei Fala uma coisa aqui Fala Eu não posso sair o P1, não, tá ligado? Saiu sem o P1 Não, não tem essa de P1, não Vocês vão... É na bala, cara É na bala, tá ligado? Eu quero ver se vocês são bons mesmo no tiro Eu vou ficar olhando de fora, tá ligado? Saiu inteiro, irmão Passou no teste, tá ligado? Saiu ali com vida, passou no teste, irmão Então você tem que esperar a polícia chegar? Não, calma Vai ficar de boa, mano Eu vou deixar os dois armar, tá ligado? Vocês guardam na casa de vocês, sei lá Quando eu falar assim, ó É agora É o que? Eu dormo em cima da moto ali Não, tudo de boa Então eu deixo lá na minha casa Quando for a hora Daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco já vai dar E aí vocês pegam Aquela lojinha, tá ligado? Aquela ali da... Diferente da loja de roupa Ali perto da praça Sei, sei Então aquela lojinha ali é importante Porque de longe eu vou estar conseguindo ver vocês, tá ligado? O problema é o que daquela lojinha? Hã? Vai ficar um coxa marcando, tá ligado? Qual que é o melhor local? Qual o melhor local que você está querendo roubar? A da praia ali, ó A da praia? Demorou e tampa Pode ser o da praia Se estiver aí Com certeza Exatamente Eu posso ficar do morro Tá, topa isso aí? Não, velho Então demorou e tampa Vou passar a pra tua aqui Vamos lá na favela ali embaixo ali Bom, ali, vamos ali ver se os caras vêm de a C4 E aí é bolsa, hein? C4 e bolsa, tá ligado? Igual fui preso lá É, o que eu vou estourar de novo aquela desgrama, velho Por aqui, ó Tá lá Tá de louco, pô Os caras não estão aí, tio Acho que deve estar do outro lado Pô, não vai ter ninguém aqui agora que eu estou precisando Ninguém, ninguém A gente vai ter que ir na outra favela, velho Vamos na outra favela, outra favela Vamos naquela lá de cima, ó Caralho, um dia vocês vão parar de bater aí, né? Tá parado, pô Bora lá, bora lá Vamos entrar aqui Vamos buzenar aqui, né? Para os caras saberem quem vai estar entrando aí De buena, de buena Que isso, cara? Passou um vendaval na favela? Porra Tá foda, velho Aqui deve ter alguém, mas tem uma moto aqui A moto ainda com certeza deve ter cara aí Então, é Vamos ver aqui se aparece alguém Calma, hein? Deixa eu passar um rádio pra mim Não, a gente vai lá na outra lá, pô Se não tiver aqui, a gente vai na outra Vamos na outra, não tem aqui também não, vambora Não tem o que fazer, não Que isso, mano? Passou um vendaval naquela comunidade, pô Aê, aleluia, aleluia Chegou Chega a moto anda sozinha, hein? Ah, o quê? Essa moto que tá andando sozinha? Nada, pô Caralho, eu sou ninguém agora, garai? Ah, na verdade eu não tô nem te vendo Eu acho que eu tô meio drogado Deve ser, mano Caralho, ué Fala com ele aí, fala com ele aí, velho Já que ele não tá me vendo, vai ser com o efeito da luz azul Exatamente Aí quantos bagulho vai querer? Então, pelo menos umas 3 C4 e uma bolsa, pô Ah, bem Você tem aí, irmão? Então, tem que ver, porque no momento aí Eu tô só sem as permissões aí, entendeu? Ixi Nossa, aí quebrou nosso celular E por que agora vai ter uma reunião aí também Puta que pariu, velho Tá meio complicado, né? Os caras não tá aqui Entendi, entendi Tá de boa, não Tá de boa, então, velho Pô, aí quebrou Agora vem que eu vou fazer um teste com os caras, irmão Queria que eles metessem sem bala, tá ligado, velho? Tudo precisa de C4 e bolsa O que eu vou fazer, cara? Calma, calma Será que o Russo tem, velho? Ah, chega aqui, chega aqui, irmão Você tá me vendo aqui? O que é que é? Tô te vendo Deixa ele resolver lá Vamos ver se ele consegue o cara ali Deixa eu ligar uma pessoa aqui Talvez também tenha, velho Corre, irmão Tá me ouvindo aí? Tô, velho O telefone é um lixo, irmão Tem jeito, não Deixa eu te perguntar Você viu aquele negócio lá da foto? Vi, mano Vi Eu sei qual que é a foto aí Que lugar é aquilo ali, velho? Mano, é a casa de um cara que é bem velho Meu Deus Sério? É Como é que você achou isso aí, irmão? Mano, eu tava passando de caminhão de gasolina ali E aí eu vi aquele troço ali, mano Falei Que porra aquilo ali É, fui lá Chamei um moleque pra dar uma conferida Rapaz do céu, velho Caralho, você é doido demais Não, eu tava querendo achar um local pra ficar de base, tá ligado? Se tivesse pegocê ali, ia dar muito, velho Não, o pior é que tava com marca de pneu lá dentro, velho Ah, na hora que o E3 tava com as marcas de pneu Puro, alguém saiu, tá ligado? Só não conta pros meninos aí, tá? Guarda só pra vocês Não, não, tô ligado, tô ligado, tô ligado Mas se eu te perguntar Você tem C4 e bolsa aí? Você conhece alguém que tenha, velho? Conheço, mano Pô, fui em as três favelas, ninguém tem, cara Não, mas consigo pra você aqui Segura aí Quanto tempo você consegue aí? Ah, acho que uns 5 minutos 5 minutinhos? Demorou, demorou Vai fazer um teste com os moleques aqui Que eles vão roubar uma lojinha aqui Boa, bom, menino pra trabalhar aí Fala, mano, é nóis Aí, consegui Vambora, vambora Pô, as três favelas não tem, cara Tá de boa Ah, consegui aqui O dono desse posto é mal ladrão, tio Caralho, gasolina na cara, velho 14,50 Ah, tem que pegar dinheiro, velho Que desgrama A gasolina tá acabando ali Vambora, mano Esses moleques vão ter que fazer um teste, tá ligado, tio? Vai fazer hoje ainda Calma Ah, o cara é bastante Peguei aqui o dinheirinho Vambora E provavelmente quinta-feira não tem vídeo Mas sexta tem, tá ligado? Porque quinta eu vou fazer uma paradinha aí Que é importante, né? Então, sexta-feira tem, tá ligado? Vambora, hein? E aí Não tem condição nesse telefone não, velho Tá osso, tá osso Olha ele ligando na minha orelha, velho Você viu o barulho dele? Foda, velho Deixa eu te falar É, cola aí, cola aí Consegui Conseguiu? É, o máximo que eu consegui, já é Não, tá de boa, não Queria... Quanto você tem aí? Queria pouquinho, pô Não, quero só três C4 e uma bolsa, pô Não, não Tá aqui, cinco Tá aqui Você pega e leva tudo Tá, tá, tá Já passei Só fazer um negócio Três minutos aí, quatro, máximo Falou Demorou Vou ficar em casa esperando, né? Demorou Aí, vamos lá, vamos lá Vou verificar aí que eu já vou buscar a parada lá Eita, pô É o seguinte, a gente vai verificar onde que os caras estão querendo roubar aqui E eu também tenho que ver onde que eu vou ficar, pô Pra ver aí essa parada, tá ligado? Nem que são lugares maneiros, mano Eu tenho que conseguir ver, mano Tô sem capacete, mas também não tem nada de errado aqui Deixa desse jeito aqui Vamos ver onde que eu posso... Ah, posso fitar lá de cima daquela laje branca lá, ó Já tô vendo Ó, na hora da laje branca eu já consigo fitar Pode crer, essa lajinha aqui é boa É o seguinte Esse vidro aqui é blindado, ó Entendi Aí vocês fazem a estática, tá ligado? Sim Deixa eu ver aqui se não tem ninguém aqui dentro Aí tá vazio aí, ó É esse negócio aqui que vocês vão roubar, né? É esse cofre É esse cofre aqui, tá? É o seguinte Eu já sei de onde que eu vou ficar vendo vocês, tá ligado? Acho que daquela laje branca ali eu consigo, ó Lá de cima, lá eu vou estar de binóculo só olhando, tá ligado? Pode crer Pode crer Então faz o seguinte É... O que é que a gente vai fazer? Tá, vamos indo lá pra cidade lá que eu vou pegar a parada, ó Pegar as paradas Já fica preparado, tá ligado? No lugarzinho Quando tiver os caras aí já vai Vambora, vambora Pegar lá com o rosto as paradas Tá, porra Tanto de gente aí, tio Tá, achando que é brincadeira? Não, tá Só põe cara sinistro pra trabalhar comigo E aí, e aí E aí, camarada Você sobe? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dá uma olhada no botamala da BMW ali Deixa eu dar uma olhada Onde que tá aí? Da BMW ali, ó Tem que... Qual? Ah, tá na loja Tá no brandão Tá no hammer aí Tá no hammer, tá no hammer Tá de boa Boa noite, boa tarde Dá uma olhada lá Deixa eu ver aqui Tá aqui, tá aqui, ó Que que é isso? Porra Nossa, vou ter que deixar umas fichinhas aqui, tá ligado? O carro dele Segura essas fichas aí, porque... Não, não dá nada não essas fichas aí, não Tá, já tô descendo já Não dá nada não Vou botar eles lá Saí vivo de lá, aí tá seixo É, então, é isso É, se sair vivo é porque meteu mal Exatamente Mas é isso que eu vou fazer, porra Ah, pode crer, meu Eu acho que eu não vou olhar, tio Demorou, demorou Falou aí, ô Segura aí, gente Opa, pra subir Vambora, vambora Peguei a C4 e a bolsa aqui Peguei 5 C4 e 6 bolsas, irmão Eu acho que eu não preciso disso tudo não, né? Você é especialista em C4? Já usou? Eu não, pra mim Já, já Ou seja, o outro aí já usou, então ele explode, tá ligado? 3 C4, você acha que dá, irmão? É uma bolsa? Ou você quer levar a 5? Pode ser a 5, meu irmão É melhor pra garantir, né? Não é Tá, eu já vou ir na praça Deixar isso aí A gente já vai pro local Já fazer essa parada É isso aí, mano Tá ligado? É, cada um, tá ligado? Um ajudando o outro aí, mano E sai os dois vivos, cara Os dois vive, carai Entendeu? Bota a máscara usando aí Pai, olho de idiota do carai Ué, ué Ué, a máscara é 54 Não é chapéu, não, irmão Caramba, vai cantar um rap agora, tio? Tira essa arma na mão aí E você não disparar sem querer, hein? Aê Aê Não, tá, tá, tá Pô, sem querer Tu falou que o cara não sabe atirar E quebra, hein, caralho Puta, que pariu, velho Tá, irmão A parada é o seguinte A partir de agora Eu não fico mais no rádio, tá ligado? Então Vou ficar lá de cima Só alfitando E se vocês ganharem Eu vou ver, tá ligado? Mas Pode deixar de focar de boa aí Demorou? Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Já tá liberado aí, irmão Pode deixar de volta aqui atrás aqui? Deixa aí, que é melhor Deixa eu francar Aê Vambora aí, vambora aí Os caras vão roubar, tio E eu vou ficar lá em cima Lá na loja de cima, tá ligado? Vem pra cá Lá, lá Já tá dando merda, já Já tá dando merda Já vou tirar Quando eu vou colocar C4 Você sai daqui, tá ligado? É isso aí, tio É isso aí Mano, ele vai errar 5C4 Vocês querem postar o quê? Quando eu vou colocar C4 Eu vou postar o C4 Não, você vai sair Pra pé do refrigerante aqui, irmão Exatamente Exatamente Deixa eu ver se tem polícia certinho Do lado de fora Pra eles Tem polícia certinho, irmão Certinho tem polícia, ó É três polícias, se eu não me engano Que eles precisam Vamos ver Pode dar erro Fingir aqui que a gente tá trocando de roupa E se não vir polícia? A gente vai embora, né, pô? Ah, aí é GG Exatamente, né? Ah, deixa eu sair aqui do rádio Fui É que eles não roubaram ainda, tá ligado? Mas quando ele roubar, já era Eu não posso falar mais nada O cara vai errar a 5C4 Eu vou ficar puta, véi Ele falou que já errou 4C4, véi Concentra aí, pô Ele errou a 5C4 Você quer postar o quê, véi? Eu botei 5C4 na mão do cara Ele errou todas, véi Puta que pariu, véi Ixi, perdi aqui, tô Puta que pariu Puta merda O cara perdeu todas as C4 Perdeu todas as C4? Perdeu, perdeu, errou tudo Deu ruim, irmão Meu Deus, véi Que tipo, ó O bagulho que tá o quê? Ele tá coisando Chega perto do bagulho Ele empurra, tá ligado? Meu Deus, mano Aí quebrou, tio Fudeu Não, véi Ô bicho mula, cara Eu só acho bicho burro, mano Meu Deus, véi Ah, caralho O que eu vou fazer, mano? A gente vai roubar isso aí, tio Cara, como é que eu vou arrumar isso? Será que aquele velho tá por aí, mano? Meu Deus Ele não vai tá aí, véi Oi Alô, tá meu filho aí? Tô ouvindo, irmão É, você tem mais reserva aí, não? Caralho, irmão Tem Ô, o cara é muito mula, véi Acico, véi Não, não, não Tem condição que você É sério? É, meu, eu acico, véi Você pegou tudo que tava no carro, né, irmão? Eu peguei Peguei Ah, então tá de boa Ah, tá, tá, tem Você tem mais tá aí agora? Tem, irmão Tá, vou chegar aí, vou chegar aí Pode crer Tô indo praça Tá, já roubei mais C4, irmão Se você quiser ficar por aqui É melhor logo, mano Já fica na redondeza aqui Que eu vou lá buscar E eu trago rapidão, véi Tô na loja de roupa, então, pô É, vai lá, volta lá, volta lá Tá aí o outro? O outro aí não sei não Tá aí, irmão Tá, ele vai aparecer aí Ele vai voltar aí, tá, meu Vou ficar na loja de roupa, pô Tá, tá Cara, tem 7 aí, mano Você tem que conseguir aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tô saindo do rádio aqui Pronto, pronto Já não falo mais no rádio Agora não falo mais nada, tá ligado? Mano, eu botei 7 na mão desse cara, véi Não tem como ele errar essa 7, irmão Vambora, vambora Ah, já roubaram a loja, véi Ah, sério? 9.800 segundos Ah, mentira, mano É só desse no meio tempo Meu Deus, cara Os caras é muito rato, véi Que isso, mano Os caras roubaram a lojinha ali, mano Um pouco Bom, guys, é o seguinte Não deu pra fazer hoje a parada A gente vai ter que esperar um tempo do caralho Pra poder fazer a parada de novo Então vamos deixar pro vídeo de amanhã, véi Mas pelo menos já tá tudo preparado O vídeo de amanhã já começa fazendo isso, tá ligado? Se tiver amanhã, se não, é sexta-feira, tá ligado? Como eu falei pra vocês Se tem um negócio pra fazer quinta Então deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Ó, o gado me ligando pra confirmar Fui